Vani Music, você é o nó que eu sempre Baby, baby, baby O te amo, o te amo, o te amo Se for o inferno ou o paraíso, o que não me levou Agradeço a Deus porque na minha vida trouxe Trouxe um anjo que virou minha mulher hoje E sem palavras pra expressar nesse momento Só vou pedir a Deus que abençoe o casamento O nosso amor vem de longe Passou por pedras e montes E não é pra acreditar que a gente casa hoje Amor e eu não enxugue essas lágrimas Elas vêm do coração A minha mente é a ilusão Amor e eu Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu love you Seu tempo de ferro e fogo, chuva e sol Mas tu sempre acreditou em mim Acreditou em mim Moro, no sofrimento pegaste seguro Acreditaste no futuro, melhor, melhor Sem palavras pra pensar nesse momento Só vou pedir a Deus que abrisse o nosso casamento Baby, baby, baby O nosso amor vem de longe Passou por pedras e montes E não é pra acreditar que a gente casa hoje Amor, eu não enxuguei essas lágrimas Elas vêm do coração Quando a minha mãe tá usando Amor, eu não enxuguei as lágrimas Eu não enxuguei as lágrimas Amor, eu não enxuguei as lágrimas Amor, eu não enxuguei as lágrimas Amor, eu não enxuguei as lágrimas